Eu não vim aqui pra me entender Nem explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu me tenho que ser, me tenho que ser Você gosta de mim, é por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Eu badei pra você Pra você não esquecer Que eu tenho um coração Que é seu Tudo mais que eu tenho Tenho tempo de sobra Tive você na mão E agora tenho só essa atenção Eu não vim aqui pra me entender Nem explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu Me prego que sei Me prego que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você É por isso que eu vim Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pra me entender Nem explicar, nem pedir nada pra mim Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui